Vamos falar novamente dos casos de violência, porque no final da noite de sábado, já entrando a madrugada de domingo, a PRF apreendeu aí 5,2 quilos de maconha em um ônibus que fazia a linha Campo Grande-São Paulo. Dentro deste ônibus, levando a droga um curumbaense que seguiria para a capital paulista com desculpa de comprar roupas no Brás. Muito bem, Alfredo Neto, mais aí um entorpecente foi apreendido. Conta pra gente, por favor. É, Israel. O homem que já cumpriu pena por tráfico de drogas foi flagrado em 2022, carregando entorpecentes dentro de um ônibus no mesmo modo operantes. Tentou ali dar uma desculpa para os policiais rodoviários federais que faziam a fiscalização de rotina, abordaram esse ônibus que fazia o itinerário Campo Grande-São Paulo dentro do veículo, começaram a checar ali os passageiros e esse homem de 41 anos disse que estaria indo até São Paulo, no Brás, fazer a compra de roupas para revender em Corumbá, na cidade natal dele. Questionado se o mesmo teria passagens pela polícia, não teve como correr porque a checagem da polícia nunca falha, o mesmo confirmou que teria cumprido pena em 2022, após ser flagrado, trazendo drogas de ponta porã para o interior paulista, aonde ele teria ficado preso, e estaria em livramento condicional, acompanhando o processo em liberdade. Achando estranha a situação, os policiais começaram então a fazer uma verificação mais minuciosa e na bolsa desse homem que estava embaixo do banco dele, da poltrona dele, os policiais encontraram três tabletes de maconha. Na mochila que ele carregava e estava no bagageiro do ônibus, havia mais alguns tabletes de entorpecente, o que totalizou 5,2 kg. Questionado sobre o entorpecente, o homem disse que teria pego a droga em Campo Grande, levaria até a capital paulista, aonde no momento da entrega ele receberia um valor aí pelo trabalho de mula levando essa droga, mas não quis dizer quem seria o contratante e o destinatário desse entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e segue preso no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Polícia Rodoviária Federal S, Israel, que também pegou um outro tráfico de drogas, só que dessa vez em Água Clara, ocorrência que está em andamento e logo mais teremos a atualização desse novo tráfico de drogas, pego pela PRF na BR-262, no site RCN67JPNews, logo mais à tarde, assim que o boletim de ocorrência for liberado, Israel.